Fala galera, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech, no vídeo de hoje eu vou dar dica pra vocês aí que já tá esperando as promoções de aniversário do Aliexpress, os cupons já foram revelados e eu vou trazer um macete pra você encontrar os melhores preços, as melhores peças pra vocês e onde a gente vai sair aí né, encontrando os melhores valores né, colocando cupom ou não, o melhor lugar pra se encontrar os melhores preços e eu vou tá indicando aqui pra vocês os lugares corretos. Então já deixa o likezão pra fortalecer, se inscreve, deixa o sininho e bora começar mais um conteúdo de qualidade pra galera do Aliexpress. Bom pessoal, aqui eu já comentei com vocês, só que eu acho que eu nunca cheguei a mostrar num vídeo específico tá, aqui tem o nosso site que aqui vai dar cobertura total né, vai ter as melhores ofertas, as melhores lojas, placa de vídeo, cooler, monitor, tudo pra você escolher diretamente do nosso site que você consegue se encontrar as melhores ofertas e você pode combar cupom e etc tá. Então aqui pessoal ó, a gente vai ter a página inicial do site que tem o Telegram, Whatsapp, Planilha e Youtube, você pode tá acompanhando em qualquer os lugares, eu recomendo você tá sempre no Telegram e Whatsapp que é sempre atualizado né, durante todo momento tá, então no caso se tiver uma promoção muito boa né, a partir do dia 20 né, no caso que eu tô postando esse vídeo no dia 19, um dia antes das promoções né, começarem, já vai tá por lá, a partir das 5 da manhã a gente já tá de pé postando promoção. Então, muita coisa você já pode tá adicionando ao carrinho né, que você encontrar tanto na planilha ou aqui no site. Então aqui tem as opções de você entrar em alguma das redes sociais, que a gente tá ali dando cobertura né, dentro de parâmetros do Aliexpress. E aqui pessoal, mais abaixo no site a gente encontra os cupons que já foram revelados, que também vão ser ativos às 5 da manhã do dia 20 tá, que é o BR15 que é 15 reais de desconto em 125 reais, O BR30 que é 30 reais de desconto em 250 reais, o BR80 que é 80 reais de desconto gastando no mínimo 800 reais tá. Fora aqui, a gente vai ter o combo também de 80% off na grande parte dos produtos e outra coisa né, 25 reais off a cada 150 gasto, totalizando até o máximo de 75 reais de desconto. Então combando tudo isso, praticamente vai ter muita coisa, mas muita coisa barata tá. Então aqui ó, você clicando em produtos selecionados, já vai jogar diretamente na página né, do evento que tá na contagem regressiva né, o horário certinho de 38 horas pra tá começando tá galera. Então é no momento que eu tô gravando né, e aqui tem os cupons bonitinho, BR1530, 80 tá. E algumas coisas que vocês já sabem que vão entrar em promoção, o próprio Aliexpress já deixa aqui pré-definido né, uma contagem regressiva pro pessoal, beleza. Então fique atento nisso aí também. Cupons de novos usuários que já estão ativos né, no caso é o BRNEW15 que é 15 reais de desconto gastando 60 reais, BRNEW25 que é 25 reais de desconto gastando 110 e o BRNEW45 que é 45 reais de desconto gastando 250. Isso já tá ativo tá pessoal, é só você ter uma nova conta ou sendo um novo usuário do Aliexpress e nunca comprou nada, por exemplo, você consegue tá utilizando esses cupons aqui abaixo que eu tô mostrando pra vocês, realmente já estão funcionando tá. Você pode também ver por categoria né, no site, ah eu quero uma placa de vídeo da NVIDIA, eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma página nova e vai ter aqui pra vocês muita opção de placa de vídeo da NVIDIA, começa a dar mais fraca né, fraca entre as né, porque a 160 Super é realmente uma placa bem forte, até a mais forte possível tá. Então a gente começa a 160 Super da SJS, aí vem a Billion R, vem a GXU, a 51 RIS, você vai rolando a página, vai ver que vai chegar na 2060 Super, vai rolando mais um pouquinho, já tem 3060 tá pessoal. Então tem muita, mas muita placa de vídeo pra você tá dando uma olhada aqui, várias opções tá, que eu deixei diretamente aqui no nosso site direto também. Você pode filtrar também, eu quero escolher aqui por exemplo, placa de vídeo NVIDIA, eu vou escolher aqui pela 3070 por exemplo, eu cliquei aqui, vai abrir aqui as opções de 3070 que vão estar em promoção, que você pode colocar um cupom aí no aniversário do AliExpress, então vai lá e você vai conseguir encontrar os melhores preços tá. Eu tô citando aqui a 3070, mas tem outros modelos também como a D60 TI, 2060, 2060 Super e também placas AMD né, então você pode tá clicando de um em um, que você vai encontrar as melhores né, os melhores lojas, os melhores lugares pra tá pegando alguma placa de vídeo e clicando em comprar, logicamente que você não vai comprar de uma vez né pessoal, você clicando em comprar aqui por exemplo, eu vou pegar aqui uma, deixa eu ver, uma X580 da 51 RISC por exemplo ó, eu clicando em comprar vai abrir a página do AliExpress com o que? O preço já aqui ó, previsto tá galera, no momento né, da promo de aniversário né, que falta um dia e 14 horas e você vai ter os 25 reais off né, a cada 150 a gasto e ainda você vai poder usar o cupom né, BR30, BR5, tanto faz né, os cupons que a gente já deixou no site lá também e isso é outra coisa positiva, então já tá certo aqui pra você, é só clicar em comprar que já vai te levar diretamente pro produto que você quer. Também tem processador né, no caso a grande parte até o momento tá sendo os Ryzen né, provavelmente eu vou adicionar ainda né, os Intel tá, então a grande parte que é o Ryzen 5500, 5600, 5600 por outra loja né, tem o 5600G, 5700X, o Ryzen 7 5800X 3D, o Ryzen 3 4100, o 2600, então tem várias opções aqui de Ryzen pra galera que gosta e logicamente que eu vou tá colocando também os Intel, Zion, Zion né, a galera de Zion já tá aqui, os melhores Zion, tanto do mais barato até o mais parrudo né, também tem placa-mãe, o Zion 2667 V4 separado, avulso né, pra galera que já viu o vídeo nosso por exemplo, já sabe que aqui vai ter, você clicando em comprar vai te jogar diretamente ali no site pra comprar tá galera, no produto específico que já tem avaliação boa, a loja boa e a da onde eu comprei o meu também, 2667 V4, então pode ficar tranquilo tá. Tem as opções aqui ó, de a gente colocar o 2640 V3 ó, comprar por exemplo ó, também vai se fazer a mesma coisa, já tá em super oferta, então por isso que eu falo, vai lá no site e vê algum produto que você tá querendo, algum kitzinha, alguma memória RAM, alguma coisa que já tem opção por lá tá galera, ó, clicando em memória RAM, já vai ter algumas opções aqui ó, memória RAM Asgard, a Kuzo, a XPG, a data também, então pode ficar atento que ainda vou adicionar mais né, vou adicionar a Geyser, vou adicionar sim, a Billion R né, que a pessoa conhece como BR etc tá, então já estão cientes sobre isso também tá pessoal, então só você entrar lá, SSD né, tem a opção de você pegar o monitor, mas o monitor no caso não é AliExpress, é do Brasil tá, mas de repente interessa algum desses monitores pra vocês, você colocando pra comprar, vai jogar direto também na loja específica, no caso a grande parte de terabyte e Amazon né galera, periféricos também, alguns já foram adicionados né, mouse que eu já testei aqui por exemplo, o ML703 né, no caso que foi, que eu já testei né, ML703 Pro também, beleza? Então tem muita coisa aqui bem bacana tá pessoal, placas da AMD que nem eu citei, e você voltando na página inicial já vai ter né, muita coisa aqui legal dentro do nosso site tá pessoal, então isso né, clicando no Telegram você vai acessar e vai conseguir ver as promoções acontecendo em tempo real, então o que eu recomendo é o Telegram ou o WhatsApp. Planilha, pessoal, clicando aqui em planilha ó, aqui você tem uma variedade gigantesca que nem cabe tudo no site, mas tem aqui, beleza? Então se você quer algum link específico galera, ó, se liga aqui, que aqui a gente tem muito, mas muito link específico aqui tá pessoal? Ó, como vocês podem ver aqui, cupons já estão disponíveis aqui na direita, os cupons pra novos usuários já tá aqui também, página do produto, os cupons de novos usuários de primeira compra também, a mais né, que tem por aqui também, grupo do WhatsApp, Instagram, site Xavier Tecna que a gente acabou de acessar, e as opções de placa de vídeo que aqui tem muito, mas muito componente hardware pro PC tá pessoal? Tem gabinete, processadores Intel já tem aqui adicionado, tá? Processadorzinho, então se não tiver alguma coisa no site, você pode tá dando uma olhada por aqui, que aqui pode ter certeza que vai ter, ou também perguntar pra gente lá no grupo do Telegram, WhatsApp, que a gente vai sim, né, auxiliar vocês aí no dia da promoção até o dia 27, a gente vai tá sempre auxiliando, mas nesse dia vai ser mais correria, a gente vai tá sempre mais atento, tá? Então tem bastante coisa aqui, tem muita opção mesmo aqui na planilha, tanto de fã, webcam, controle, mouse, teclado, pasta térmica, microfone, headset, cooler pra processador, cadeira game, tudo pra você pegar o seu setup completo com as indicações nossas aqui, tá? Com lojas realmente muito boas e de confiança, tá pessoal? Então é isso aí, ó, tem grande parte, a gente já deixou preparado e selecionado pra vocês, e é isso, eu falo pra vocês pra realmente entrar, galera, porque a gente tá sempre ali atualizando, ó, tá o Telegram aqui nesse momento, tá? Então é praticamente, esse é o guia, né, pra você tá conseguindo economizar e pegar alguma peça barata, você acessar uma dessas plataformas, né, nem que seja pelo menos pra você tá pegando nessa promoção, você que vai, né, tá pegando ali o seu pagamento, de repente, no dia 20, ou você já tá com o dinheiro guardado, você que vai parcelar alguma coisa, ali vai ter as melhores opções pra vocês em todas essas plataformas e indicações, tá? Então realmente é um benefício muito grande, porque é de graça, você não vai tá pagando nada por isso, a gente vai tá sempre auxiliando, né, ajudando a galera a escolher a melhor peça, falando pro pessoal, isso aqui realmente vai combinar bem com a sua placa-mãe, com o seu processador, essa placa de vídeo é boa, sim ou não, vale a pena, então a gente vai tá sempre ali, tá? Então é um vídeo mais questão de guia, pra falar sobre onde vocês acessar, onde vocês conseguir, né, economizar e os melhores preços, né, do aniversário do AliExpress, e espero que vocês gostem, né, de sempre tá acompanhando a gente nessas questões e auxiliando vocês, beleza? É isso, galera, deixa o like fortalecer, se inscreve, deixa o sininho, obrigado por ter tido até aqui, e eu espero vocês lá, em todas as plataformas, pra tá te ajudando, pra tá te auxiliando a conseguir um PC, um kitzinho, uma placa de vídeo, tudo barato, e é isso, até a próxima, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.